Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores, o canal Cléo Fofoqueiro, como é que vocês estão aí, hein? Um calor de 500 graus aqui no estado de Goiás, meu povo, meu povo, tá muito quente. Gente, lamentavelmente, eu venho trazer uma notícia muito triste aqui, né, da filha de Gretchen. É muito triste mesmo, tá envolvendo aí netos e familiares. Gretchen aí que não gosta muito de mim e eu estou pouco me lixando se você gosta ou não. Ela que já foi algumas vezes me ameaçar nas minhas redes sociais por causa do maridinho dela, né? Pelo amor de Deus, Gretchen, vai tomar seus remédios que é a melhor coisa que você faz. E a atitude que você teve em relação a isso aqui, eu quero que realmente o público, é, o público venha realmente deixar o comentário aqui embaixo. Bom, pra você que não me conhece, eu me chamo Cléo Loyola, autêntica e fortex. E já te convido a se inscrever aqui nesse canal, exatamente, ativar o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver. E não esquece aí, galera, de deixar aquele super like, porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais. Então já vai chegando, meu amor, e vai lacrando. Gente, vou deixar outro canal aqui embaixo, né, que é o meu canal Cléo Loyola e os remédios. Vamos pra lá, porque não pode faltar informação. Deixa eu colocar uns negocinhos aqui pra dentro. A minha blusa nova, que eu comprei esses dias pra trás, esses negocinhos ficam saindo pra fora. Vocês cortam ou vocês deixam ficar saindo pra fora? Meu Deus! É, meu povo, não é brincadeira não. Gente, olha só. Eu tenho um sonho um dia de realmente adotar uma criança, porque eu sei que tem muitas aí que estão precisando de um pai e de uma mãe. A Gretchen, vocês sabem aí, que ela adotou a Gênife Miranda, a Gene Miranda, né, que na realidade já teve um caso com a Tami Miranda. É a Tami Miranda, aquela, né, que virou homem, mulher, ou sei lá o quê. Pra mim, ela continua sendo mulher. Será que ela menstruou ainda? Será que ela tirou útero também? O que vocês acham? Será que ela tirou útero também? Porque ela fez um movimento lá, né? Só o clitóris que ficou, porque não podia tirar. Mas, enfim, gente, olha só, vocês sabem da confusão toda aí da Tami Miranda, né, com a Gene Miranda, que na realidade são irmãs adotivas e acabaram tendo um caso e namorando e ficando uma temporada junto. Mas o que mais eu fiquei, assim, triste, é com a Bia Miranda. A Bia Miranda que tá aí na fazenda, vocês sabem disso, né? Porque acabou que a Tami Miranda e a Gretchen mataram a menina e a Gene Miranda em vida. Como é que você adota alguém, cuida de alguém, põe o seu sobrenome em alguém e depois quando a pessoa faz algo que na realidade, né, vamos dizer assim, você não gosta, aí você exclui? É fácil excluir as pessoas assim, né, Gretchen? É fácil excluir também assim, né, Tami? Pelo amor de Deus, o que elas fizeram que você nunca fez, Tami? Barraco nas redes sociais? A sua mulher, a Andressa, é uma das barraqueiras de primeira categoria, você tá com medo de manchar a sua carreira política? Não precisa você ficar com medo disso, senão toda a família tem problema. Agora, o que você fez junto com a sua mãe, junto com a sua família achando que é melhor do que os outros, vocês não são. Ô, Gretchen, quantos machos você já fez crescer em rede social? A gente tem, por exemplo, os aí, o Esdra, que ninguém nem sabia que ele existia, quem ele era e você fez do homem agora uma pessoa famosa. Não é verdade os outros 70 maridos que você teve, você também não deu fama a eles? O que é que custa também? A sua neta, a Bia, e a sua filha que você adotou, a Jane Miranda, também ter fama, também crescer com o seu nome. Se pessoas que só passam pela sua vida e não permanecem como esses machos que você já arrumou, a maioria não te deu valor, já teve uns que infelizmente até te bateu e cresceu em cima do seu nome, elas não podem, Tami. Fala pra mim, quantos homens e quantas mulheres já passaram na sua vida também e cresceram em cima do seu nome, que nem parente era? Por que excluir, por que matar em vida pessoas que você já conhece há muito tempo, principalmente a Bia Miranda, que é neta da Grete, né? Que a Grete cuidou, ajudou desde pequena, mesmo se alguns familiares, segundo a Tami, não tem nem conhecimento e dá gargalhada de pessoas que fazem parte da família. O que é que vocês acham dessa atitude da Tami Miranda, né? Da Grete, envolvendo a Bia, que agora tá na Fazenda, que eu inclusive votei, né? Quando ela tava lá no Paiol, pra que ela realmente ficasse lá. Vou torcer pra Bia ganhar, porque eu acho que todo mundo tem direito, sim, a uma segunda chance, a uma terceira chance, a uma quarta chance. Principalmente quando é em relação à briga de famílias e familiares, Bia, que realmente você que tem que vomitar a Grete da sua vida. Você, Bia, que tem que vomitar a Tami da sua vida. A sua mãe não, porque ela sempre vai ser a sua mãe, tá? A Gene Miranda. Essa você tem que valorizar, que eu tenho certeza que por mais que tenha briga, tenha confusão, ela é a sua mãe. Mas a Grete, o que ela demonstrou, que realmente o olho dela é só pra macho. E ela só arruma a macho, que não vale absolutamente nada, maltrata, humilha ela muitas vezes, joga pro canto. E mesmo assim, ganha fama, às custas, né? Do nome Miranda. Não é verdade, Tami Miranda? Tome os seus remédios. Aprenda a respeitar mais as pessoas. Você não gosta de ser respeitada, de ser chamada de macho, mesmo você sendo mulher? Você não gosta disso? Você não gosta que as pessoas olhem pra você com o olhar de homem, não te chame de ela, sendo que você é ela? Você nunca vai ser ele? Você nunca vai ser homem? Nunca! Você pode tentar ter as suas atitudes disso e você não vai ser nunca, porque você nasceu mulher. Você gostar de outra mulher é uma opção sexual sua. Quem gosta de homem é uma opção sexual de cada homem. Eu gosto dos homens que dizem assim, não, eu sou homem, mas eu gosto de outro homem. Agora você, Tami, você fez tudo que você fez no seu corpo porque você quis. Mas você sempre vai ser a mãe do seu filho, junto com a Andressa, que é mãe também. Você nunca vai ser pai de verdade porque você não é macho. E o que você fez em matar a Bia Miranda em vida, em proibir a Bia Miranda de usar o nome Miranda ou falar no nome da Gretchen, só tem feito ela crescer mais. É, meu amor, e é assim as coisas. Quando você pensa que vai destruir o outro, você faz ele levantar muito. Porque o que vocês fizeram aí, tanto você como a sua mãe e outras pessoas demais, foi realmente uma falta de amor terrível, né? Só mostra que vocês realmente exaltam e amam quem não ama vocês. Beijoca pra vocês, mas o que vocês acham, meus amores? Meu povo Fortex aqui do canal Cléo Fofoqueira, hein? Sobre essa relação da Gretchen ter bloqueado a neta, ter bloqueado a filha, a Tami ter ido lá dar entrevista, né? Tami feminina, mulher. A Tami, né, que é mulher sim, mas gosta de outra mulher e quer ser homem, entendeu? E quer que todo mundo respeite ela. Mas ela que não respeita a Bia Miranda, que é uma adolescente, uma menina que realmente precisa de oportunidade, sim, pra crescer, pra melhorar de vida. E quem colocou esse Miranda na Gene e na Bia foi a própria Gretchen. E agora que é assim, descartar, jogar fora qualquer coisa, bora criar vergonha na cara vocês duas, tanto a Tami como a Gretchen. É, porque vocês gostam de valorizar só aquelas pessoas que dão prazer pra você, né? Com certeza na época que você teve o namoro aí com a Gene Miranda, que era sua irmãzinha, né? Mesmo sendo adotada, ela com certeza era gostosinha. Beijo a vocês, daqui a pouco eu volto com muito mais. Gente, quando eu penso que vi tudo, ainda não vi, eu ainda tenho que ver mais. E eu tô torcendo pra que a Bia Miranda, neta da Gretchen, irmã de Tami Miranda, ganhe na Fazenda.